Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining. Você tem DNA, tem diesel na alma, costa de caminhões, costa de motores diesel? Seu lugar é aqui conosco, se inscreva no canal, deixe o like e o joinha, façam seus comentários, deixem suas sugestões. Temos também treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional multimarcas e multissegmentos para caminhões de ônibus. Acesse o site www.ecotrainingtrucks.com.br, vou deixar o link na descrição desse vídeo. O assunto de hoje, pessoal, o assunto de hoje, FH540 6x4 Estradela, 12 anos líder de mercado, pessoal. Desde 2012, quando ele foi lançado para atender as normas do PROCON IP7, o 1540, todo mundo sabe, que era o Euro 5. E de lá para cá, nós estamos em 2024, esse caminhão é líder no segmento 6x4 rodoviário. Ninguém despancou o FH540. E você, qual o seu palpite? Quem teria capacidade de destronar o FH540? Vamos lá, Scania 560 6x4, com motorização super. Mercedes-Benz Actros 2653, com motor AM471, e VECO SUE 546x4, ou Volkswagen Meteor 29530? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E vamos à receita do sucesso do FH. Olha só, quando ele foi lançado em 2012, a cabine aí do FH Clássico, que eu acho uma cabine muito bonita, pessoal. Inclusive, eu tenho a impressão, não estou falando que é, tá bom? Eu tenho a impressão que ela me passa a impressão de ser até mais aerodinâmica do que a cabine do FH4. Olha só, o para-brisa levemente inclinado. Um caminhão muito bonito. O painel dele é analógico, eu gosto demais, eu acho muito bonito o painel analógico. Embora o painel mais moderno não é muito mais tecnológico, aquela coisa toda, mas eu gosto de ter as informações ali de bate-pronto e fácil visualização. Tá bom, pessoal? Quando ele foi lançado, ele foi lançado com uma motorização que atende as normas do Procon de fase 7, que é a Euro 5. E para atender a essa norma, ele utilizava um sistema de pós-tratamento de gases SCR, Selective Catalytic Reduction, onde é usado o Arla 32, que todo mundo sabe, né? Redução Catalítica Seletiva. E aí, gosta do FH Clássico? Lembra, pessoal, quando ele foi lançado em 2012, quem foi na FENATRAN de 2011 foi um verdadeiro divisor de águas, né, pessoal? Ali nós tivemos conhecimento dos sistemas de pós-tratamento de gases, e aqui no Brasil foram dois, os principais, os primeiros, né, nos caminhões. Nós tivemos o EGR, o Exhaust Gas Recirculation, nos Volkswagen com motor Man D08, que não usava o Arla 32, e o SCR, que é a Redução Catalítica Seletiva, nos outros caminhões que precisa usar o Red Bull, como é chamado Europa, ou TEC, como é chamado nos Estados Unidos, e aqui é chamado de Arla 32. Agente Redutor Líquido de NOX Automotivo, tem 32,5% de UVL, a técnica é 67,5% de água desmineralizada. Vamos lá? Vamos ver a receita de sucesso aí do FH 540. A receita de sucesso veio com motor D13C, né, pessoal? 6 cilindros, 12.8 litros, diâmetro dos cilindros, 131 milímetros, curso dos pistões, 158 milímetros, atende as normas do troco de fase 7, Euro 5, 540 cavalos, de 1.450 a 1.900 rotações por minuto. O que você vê aqui? Curva de potência plana, pessoal. Você não precisa sair do setor verde para ter a cavalaria máxima disponível para você. Olha só que bacana. 2.600 milímetros de torque, 1.165 metros, quilograma-força, de 1.450 a 1.450 rotações por minuto. Uma curva de torque plana. Já nas baixas rotações, você tem o torque máximo disponível e se mantém assim até 1.450 rotações por minuto. E olha que interessante. Terminou a curva de torque, começa a curva de potência. Olha só que motor que tem características bem interessantes, não é mesmo, pessoal? E aqui, esse 500 cavalos, na verdade, era o VEB+. O VEB quer dizer Volco Engine Brake, que alia o freio motor de escape mais o freio motor de descompressão. Só que não passou muito tempo. Olha só. O VEB ganhou mais 10 cavalinhos. Olha ali embaixo, pessoal. VEB 510. Bom, então a receita do sucesso continua aqui no eixo traseiro, o RPS 2370. Vamos à sopa de letrinhas. R, Clear Exo, eixo traseiro, T de tandem. Todo mundo sabe que o eixo tandem, você tem dois diferenciais ali, né? Suspensão tandem com dois diferenciais, tá bom? E S, Single Reduction. Não tem redução, não tem redução nos cubos. Bom, 23, 23 toneladas, a capacidade de carga vertical dos dois diferenciais, e 70 seria a CMT. Letra A é o índice de desenvolvimento desse eixo traseiro, extremamente robusto, né, pessoal? Tem dois bloqueios, bloqueio longe pro final. Então, você pode fazer tudo, bloqueio transversal extremamente robusto, né? O RPS 2370A, casando com a transmissão iShift AT2612F, pessoal. A de automatized transmission, né? Ao AT26, você coloca dois zeros à direita, 2.650 metros de torque de entrada da caixa, 12 números de marchas à frente e RPSS de desenvolvimento da caixa. Relação da primeira marcha, 14,94 e a última marcha, 1 para 1, direct drive. Então, esse aqui é a receita, né, do sucesso do treino e força da FH340. E, em novembro de 2016, foi lançado a Shift Crawler, que, olha só, a de 14 marchas tinha duas primeiras tratoras, a C1 e a C2. A relação da C1, 3204 para 1 e a C2, 19,34 para 1, última marcha, 1 para 1, é overdrive. Então, ela te dava a opção de seis marchas ré. Olha só, a RC, pessoal, que é a recrauder, a retrator, ela é mais forte que a primeira trator reduzida. Olha só que engraçado. 37,49 para 1. Aí vem a R1, 17,48, R2, 13,73, R3, 862, R4, 402 e R5, 3,16. Então, você tem a retrator mais cinco, totalizando seis marchas ré. Nós tivemos também a ATO, 26,12F, super reduzida. Neste caso, ela tem três velocidades, ela é overdrive. Bom, pessoal, ela tem 13 mais uma super reduzida. Também tem seis ré, só que aqui é o primeiro trator, a C, né, a marcha C, nós só temos uma, a crawler, 17,54, a última marcha é overdrive, 0,78, e as seis restos, né, a RC com a relação, RC, pessoal, é head crawler, tá bom? 20,53, aí vem R1, 13,73, R2, 10,78, R3, 472, R4, 3,16 e R5, 248. Bacana, não, pessoal? E aí, vocês já viram algum com as transmissões iShift crawler? Mas como se dá essa iShift crawler? Bem interessante, né, pessoal? Vocês estão vendo aí, ó, a iShift do lado esquerdo, essa iShift aqui, ó, é o iShift comum, e essa é uma iShift crawler com esse módulo ASO colocado aqui à frente da caixa. É esse módulo ASO que possibilita as seis restos, que possibilita as marchas tratoras, tá bom? E esse módulo aqui, ó, olha que bacana, tá bom? Ele que possibilita que a iShift tenha aí as suas marchas tratoras, ok? E aqui os tipos, né, ó, o módulo ASO-C, a variante ASO-C, velocidade super lenta, visa uma melhor capacidade de arranque, né, pessoal? O veículo é de manobras na baixa velocidade. O ASO-ULC, isso aqui é ultra low crawler, né, super lenta ultra baixa. A variante ASO-ULC dispõe de duas velocidades super lentas adicionais, é a de 14 marchas. E o ASO-MSR, ele possibilita várias velocidades de marcha atrás, marcha ré no caso, né? Então essa função, ela dispõe de mais duas réias pra você, que são aquelas seis réias lá que eu mostrei quando eu falei da relação da redução das transmissões. Tá bom, pessoal? Lembrando que essa função de seis marchas só pode ser possível com esse módulo ASO-C ou ULC, ok? Continuando aqui, agora ele já está no Euro 6 com o motor V13K540. O que que mudou, pessoal? Mudou o seguinte, olha só. O torque máximo agora aparece 50 RPM mais cedo em relação ao Euro 5. Lembra que lá era 1050, que ia a 1000, tá bom? E o torque máximo ainda permanece 10 RPM mais tarde, ele vai até 1460, os 2600 eu prometo. Porém, a potência também começa a 1460, quando termina o torque, só que ela morre mais cedo do que o Euro 5. Ela não vai até 1900, ela vai até 1800 rotações por dia. Bom, continua com o VEP+, 510 cv de potência, atende as normas do PROCON de P8, que é o Euro 6, pessoal. O motor continua praticamente com as mesmas medidas internas, porém teve mudanças significativas, vou deixar a conjeção elétrica como um rail, já falei desse motor, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? E aí você pode casar essa motorização com a transmissão AT2612G, que já está em sua sétima geração, continua com as mesmas relações aí, 14x4, 1x1, com as 4hz, né? Você pode ter a iShift Crawler Gears, nós falamos, de 14 marchas, com a relação da primeira tratura aqui, a C1, de 32x04, última marcha 1x1, e uma primeira tratura aqui, ó, ah, desculpa, a retrator, né? A RC3749, rapaz, você olha que ré forte! E nós temos também a AT2612G, tem a iShift Crawler Gears em 13 velocidades, onde a primeira tratura tem a relação de 17x54, e a última marcha 0x78. Ok? Então, essas são as possibilidades aí, de 3D Força aí do Euro 6. Lembrando que, geralmente, quando você tem essas caixas aqui, com a super reduzida, né? Um iShift Crawler Gears em 14 ou de 13 velocidades, geralmente você tem eixos traseiros com redução dos cubos. Por quê, pessoal? Porque uma aplicação estradeira convencional, ela vem, né, com o D13K, uma iShift comum e o RPS 2370A, que é o diferencial normal, né? O diferencial canelinho que todo mundo conhece. Que é esse aqui. Hoje, as relações disponíveis são 283 a 4,5M. Poxa, mas eu vou pegar uma 2 ou 3 para andar em uma topografia mais acidentada? Gente, eu não recomendaria a 283 para uma topografia mais acidentada. Eu recomendaria a 309, que é a relação de redução que fez muito sucesso, inclusive, né, é responsável pelo ganho de sucesso do FH. Agora, se você vai rodar, né, em uma topografia mais plana, tudo bem, vai lá com a 283 que você vai ter um bom resultado. 340, se você tem uma topografia muito mais acidentada, tá certo, pessoal? Onde você não consegue desenvolver boas velocidades médias, tá muito subindo, muito sobre 10, muito sobre 10, a relação 340 vai ser mais interessante para você. Tá certo? 378 e 4,50 são relações que casariam bem com a iShift Crawler Gears de 13 velocidades, porque ela é overdrive e ela vai dar um grande poder de partida, né, para o caminhão e vai deixar você com uma velocidade boa, tá bom? Porque ela é overdrive, qualquer coisa toda. Só que lembre-se de uma coisa, aqui nós temos o diferencial canelinha. Quanto mais curto, né, a relação de diferencial, porque eu estava até comentando, que é o meu grande amigo, eu vou discutir sobre isso, quanto mais curta a relação diferencial, mais esforços você joga no semi-eixo, tá bom, pessoal? Então é bom lembrar disso aí, você vai comprar um FH aí, né, canelinha, que vai pedir um diferencial mais curto, sabendo que o seu semi-eixo vai ser muito mais solicitado. Principalmente se você tiver um iShift Crawler Gears, ok? E aqui os diferenciais, né, o RTH-610F, o RTH-3210F, 33-12, 38-15, tá bom? O que que é isso aqui? RIR-AXL, teve TANDEM, eu já expliquei pra vocês, e o H de RUB-REDUCTION, o que que é RUB-REDUCTION, pessoal? Redução planetária nos cúbios de roda, 26, seria 26 toneladas de carga vertical, 100, seria uma alusão a 100 toneladas de CMT, tá? Mesma coisa aqui, RTH-32, 32 toneladas de carga vertical, 100 toneladas, mas pode subir pra 130, dependendo da relação de redução. Mesma coisa aqui, 33 toneladas de carga vertical, mais 120 toneladas, vai de 100 a 150, o 33-12, e o principal, e mais novo, o RTH-3815, que tem 38 toneladas de capacidade de carga vertical, dos eixos traseiros, né, pessoal? e aqui tá 150 de CMT, porém, se você casar a relação de redução 7,22 com mais shift crawler gear de 14 marchas, você pode pedir uma homologação do seu RH para 300 toneladas, para 300 toneladas, e aí utilizar ele com cargas indivisíveis, como algumas empresas do setor já estão fazendo. Esse aqui é o RTH-3815, olha só o cubão do lixo aqui, 5 planetárias, pessoal, tá? Esse aqui é o inter-diferencial blocante, na verdade, aqui tem um terceiro diferencial, tem uma caixa equalizadora. Qual é a função do inter-diferencial? Já falei sobre diferenciais 6x4, vou deixar o link na descrição desse vídeo, vai assistir lá, que vocês vão ter a explicação certinha do que eu falei sobre os diferenciais 6x4. Não existe aquela história de que o diferencial de trás, empurro da frente, pessoal, isso é um mito, tá? Isso é um mito dos mais ridículos que eu já ouvi falar na minha vida, tá bom? Ok? Vai lá no vídeo que eu vou deixar o link aqui, e vocês vão descobrir direitinho como funciona o diferencial 6x4, ok? Esse é o RTH3815. O que vocês acharam da história do FH540? Desde o seu lançamento até agora, seu grande sucesso de vendas, quem vai desbancar o FH540? Vixe nos comentários, tá bom? E aqui, o RTH3815, o que vocês acharam? Já viram algum corvão com esse eixo traseiro por aí? Deixe nos comentários, eu quero saber, tá bom? E é uma grande saída aí, pessoal. Agora vou ter um caminhão aí que pode brigar no segmento aí de cargas indivisíveis, né? Até o presente momento nós tínhamos lá atrás o Actus 4160 SLT, 8x8, porém, a Mercedes deixou de trazer esse caminhão faz muito tempo, não tínhamos nenhum caminhão dedicado ao setor de cargas indivisíveis, agora, a Volvo tem. A jóia, pessoal? Vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, Anderson Dancos, da Ecoprime, se inscrevam no canal, deixem o like e o joinha, façam seus comentários, obrigado, Senhor Jesus, até o próximo vídeo!